Oi, eu sou o David. Vamos aqui duas rapidinhas. Primeiro, se está travando a sua tela, se abre uma mensagem mais ou menos assim, essa vista não é possível ser criada, a sua tela será fechada, o seu arquivo será fechado, ou a vista será fechada, ou qualquer mensagem nesse sentido. Você vem aqui, e também se você acabou de comprar uma máquina e está super lenta a sua máquina, tá bom? Você acha assim, ah, eu fui enganado, não sei o que, não. Você vem bem aqui, Rzão, opções, já expliquei isso em uma outra aula. Mas você vem aqui em gráficos e desmarca essa opção aqui, deixa desmarcada, ok? Isso quer dizer que ele não vai utilizar a placa de vídeo do seu computador? Sim, para Revit, ok? Ele não vai usar a placa de vídeo, a minha placa de vídeo é NVIDIA, GeForce, GT, não sei o que, ok? Ele não está usando para Revit essa placa de vídeo, porque quando você está usando uma placa de vídeo que não foi testada para Revit, ele dá esses tipos de conflitos, esses tipos de conflitos, ok? Então você desabilita, reinicia o Revit, tá legal? O ideal é até dar uma reiniciada na máquina, tá bom? Aí ele vai abrir e vai salvar normal. Ok? Essa é a primeira, tudo bem? A segunda é a seguinte, eu tenho um telhado aqui, ó, tá bom? Tenho um telhado aqui. Quero colocar um chapéuzinho aqui de ventilação e iluminação, tá certo? Então você pega aqui o telhado, edita o perímetro dele e faz um furo neste telhado. Como é que faz furo, David? Você pega aqui um retângulo básico, coloca aqui vista superior, não estou preocupado com distâncias. Desmarco aqui, defino inclinação para eu não ter o retrabalho de tirar depois e faço uma abertura aqui assim, ó. Pá! Pronto, tá? Feita a abertura. Encerro, observo que eu tenho agora uma abertura ali no meu telhado, tá bom? Tá? Pode ser qualquer tipo de abertura, circular, etc e tal. Aí, David, e agora? O chapéuzinho é outro telhado, irmão. É outro telhado que você tem que fazer lá, tá bom? Independente desse, é outro telhado. Então vem aqui, telhado, outro telhado. A seta para o segundo pavimento. Ele só me perguntou isso aqui, o plano de trabalho não está definido. Então pronto, eu vou aqui no segundo pavimento, fica fácil. Tá? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o telhado, de novo. Vou abrir um retângulo. Vou marcar, defino inclinação. E vou construir um retângulo aqui. Pronto. Encerro, tá? Ele ficou lá embaixo. Eu já sei que eu vou jogar ele lá para o outro pavimento. Nem precisava tudo isso. Segundo pavimento, só que eu vou ajustar aqui a altura dele. Digamos, dois metros. Pronto. Basta isso. Vou no 3D. Ops. Visto de cima é assim. Visto lateralmente. Nós temos isto aqui. Ok? Podia ser circular e etc. E tal. Você clica aqui, inclusive. Deixa eu ver aqui se os controles apareceram. Tá bom? Aí, bom. Você edita o perímetro para definir as inclinações aqui. Tá bom? Que você já deve ter visto na videoaula. Você marca aqui. Você tem aqui, olha. 25 e etc. E tal. Ajusta para cada um dos lados. Tá? Eles são elementos independentes um do outro. Ok? Mas vai fazer o que você quer fazer lá para efetivamente construir uma passagem, né? Trabalhar uma passagem de iluminação e ventilação. Ok? É isso aí. Valeu.